Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema importante relacionado à saúde, a dermatomiosite. Esta é uma doença rara e complexa que afeta os músculos e a pele, causando uma série de sintomas que podem impactar significativamente a qualidade de vida. Vamos explorar o que é a dermatomiosite, seus sintomas característicos, as possíveis causas e, claro, as opções de tratamento disponíveis. Então, fiquem conosco até o final para entender melhor essa condição e como ela pode ser gerenciada. Desenvolvimento. O que é dermatomiosite? A dermatomiosite é uma doença autoimune que afeta os músculos esqueléticos e a pele. Sintomas característicos. Os sintomas incluem fraqueza muscular, erupções cutâneas, dificuldades para engolir e fadiga. Possíveis causas. Embora a causa exata seja desconhecida, acredita-se que fatores genéticos e imunológicos desempenham um papel importante. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico envolve exames clínicos, análises de sangue, biópsias musculares e estudos de imagem. O tratamento pode incluir medicamentos e imunossupressores e fisioterapia. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre dermatomiosite. Esperamos que tenham encontrado informações úteis e esclarecedoras sobre essa condição médica. Se você ou alguém que você conhece está lidando com sintomas semelhantes, é fundamental procurar a orientação de um profissional de saúde para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar o vídeo com quem possa se beneficiar dessas informações, é claro, se inscrever no canal para mais conteúdos relacionados à saúde. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.